Bom dia, Clube! No Bom Dia Clube, os principais fatos do dia, com Luiz Cláudio Alba. O nosso mensageiro que chegou aqui hoje diferente, transmissão pela internet, pelo Facebook, Rodrigo Souza, nosso querido amigo e irmão, já por aqui também. Ô, Rodrigão, como é que você tá? Dá um salve aí. Tô bem demais, Betinho, e você? Também bem-vindo, faz tanto tempo que eu não te vejo nesse horário aqui. Ô, muito obrigado. É que hoje, hoje teremos surpresas pro ouvinte clube, né? Ô, pois é, temos uma entrevista aí logo mais. De uma artista nacional consagrada. Consagrada, cheia de hits. Ela é braba, hein, Beto? A braba vem chegando aí daqui a pouquinho, mas isso aí é um papo pra outro momento, porque agora, Luiz Cláudio Alba e o seu bom dia, Luizinho. Oi, Beto, bom dia. Bom dia pra você, pro Rodrigo, pra todo mundo que tá curtindo a clube. Já estamos nesta quinta-feira, 18 de novembro de 2021, mas metade dela já virou a esquina ali, Betinho. Então, depois da manhã... Já tá chegando, hein? Já é sábado. Já é, já tá chegando já. Luizinho, vamos começar o Nosso Fatos do Dia aqui com um serviço público. Ah. O sumiço de uma cachorrinha tá trazendo muito problema pra uma família que é a Luna. A Luna é uma cachorra de médio porte. Sim. Ela é pequenininha, marronzinha e, um detalhe, ela é muito medrosa, muito medrosa, é difícil de pegar. Arisca. Arisca demais, ela desapareceu no dia 13, lá no Jardim Paiva, perto do Paulo Gomes, ali do Portal do Alto. Foi vista pela última vez no dia 14, às 10 da manhã, embaixo do Pontilhão da Rodovia Alexandre Balbo, que é o acesso dos bairros ali, Macaúba e Liliana Tenuto Rossi. Foi vista por ali. Então, o pessoal do Paiva aí, o pessoal desses bairros, vamos ficar atentos pra ver se achem a Luna, por gentileza. A Luna é marronzinha, pequenininha, ela é assustada, como o Luiz Cláudio disse, ela é arisca. Se você viu ela, se você está vendo ela, ou se você pegou ela, conhece alguém que pegou, conseguiu pegar, entra em contato conosco aqui pelo WhatsApp 39315000. 39315000, que a família tá devastada. Animal de estimação é terrível, né? Faz uma falta, né? Demais, demais. É alguém da família, né? É alguém da família que tá desaparecido. É Luna o nome dela, pronto. Vamos achar a Luna por aí, hein? Alô, Luna, volta pra casa. Um assunto ontem que virou aqui um rebuliço. Ah, rendeu, viu, Beto? Que foi, bom, as agências da Caixa já estão lotadas por conta disso, que é o Novo Auxílio Brasil. Esse Novo Auxílio Brasil, o governo que promete 400 reais, né, agora nesse Novo Auxílio, as pessoas que conseguiram receber, receberam menos. O que que aconteceu, Luizinho? Sim, Beto, receberam, na verdade, a metade do valor prometido pelo governo. Lembrando que esse Auxílio Brasil é o que vem pra substituir o Bolsa Família, né? Então, muita gente na grande expectativa, porque os pagamentos já começaram desde ontem, quarta-feira, Beto, pela Caixa Econômica Federal, através do aplicativo, do Caixa Tem, toda aquela situação. Porém, o valor prometido de 400 reais não veio, Beto. Não, por enquanto, só a metade. Porque a gente informou ontem aqui, e logo em seguida, que você anunciou aqui o meu WhatsApp, eu recebi uma enxurrada de pessoas aqui, mandando mensagem, dizendo, Alba, pera um pouquinho, mas cadê os meus 400 reais? Eu só recebi 217, né? Por que que esse valor veio de 217? Porque ainda não há uma dotação orçamentária própria pro pagamento desse Auxílio Brasil. A gente lembra, e estamos acompanhando, né, o cenário político... Mas furo no teto ainda tem que ser aprovado, e não foi aprovado ainda. Exatamente, né? Essas votações que aconteceram na Câmara dos Deputados, com a forma de aprovação, e agora vai pro Senado, nessa expectativa de que haja uma mudança. Então, o governo ainda não tem o dinheiro necessário pra fazer o pagamento efetivo de 400 reais. Por isso, essa primeira parcela, já começando a ser paga no dia de ontem, veio no valor de 217, e assim deve continuar, Beto, até o mês de dezembro. Provavelmente, a partir de dezembro, aí sim, tendo essas aprovações, tendo da onde tirar o dinheiro, o valor passa, então, a ser de 400 reais. E isso, repito, já a partir do mês de dezembro. A partir da semana que vem, as agências da Caixa já voltam a funcionar no horário normal, Beto. Das 10 da manhã até as 4 da tarde. Por enquanto, tá funcionando das 8 da manhã a 1 da tarde. E aí sim, vai facilitar ainda mais, porque muita, mas muita gente tá em dúvida. Tem o direito? Não tem o direito? O que eu faço pra receber? Quando eu vou receber? Que valor eu vou receber? Então, também tem uma central telefônica, Beto, pra tirar dúvidas. E é muito bom, se você quiser tirar dúvidas, no 111-111. Três dígitos. É facinho. É da Caixa Econômica e funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Central Telefônica, 111, pra poder tirar todas as dúvidas sobre o Auxílio Brasil, que era 400, mas por enquanto veio só a metade. Viu, Beto? Vocês vão segurando aí. Vai se virando aí, viu, Beto? É complicado a situação. Infelizmente, né? Complicado. O que mais você nos traz hoje, Luizinho? Boa notícia? Bom, eu... Bom, tem boa notícia, então vamos lá. Tem boa notícia. Há quatro dias, Ribeirão Preto não registra abortos por Covid-19. Esperávamos aqui ansiosamente por esse período, por essa época, que no ano passado sonhávamos com isso. Olha aí, e o sonho se realiza, hein? Um dia sem morte pra gente já foi uma festa. Agora já estamos há quatro dias sem registro de óbitos em Ribeirão Preto. É pra celebrar de pé. Exatamente, Beto. E nas últimas 24 horas foram 21 novos casos da doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Já são 112.700 casos, 2.992 mortes em decorrência dessa doença. Mas a boa notícia é justamente isso, Beto. Quatro dias sem mortes em Ribeirão Preto. E não há como negar que é efeito vacina. Claro. É efeito vacinação. Atenção aí aos jovens de Sertãozinho, hein, Beto? O Sertãozinho tá com um problema seríssimo. Mais de 9.000 moradores de Sertãozinho não voltaram pra tomar a segunda dose da vacina. Ô, Sertãozinho, ó, vamos, Sertãozinho. E, ó, detalhe, hein? 7.000 desses moradores são maiores de 18 anos. Poxa vida. 2.700 moradores são adolescentes. Adolescentes não voltaram pra tomar a segunda dose. Meninada, vocês que querem aí frequentar baladas, querem voltar a atividades normais, voltarem à vida, vamos lá, vamos vacinar. Ô, Beto, esse número aqui representa quase 10% da população de Sertãozinho. Então faz um efeito muito grande em toda a população quando um número grande deixa de tomar. 9,4% de faltosos. Mas de acordo com a própria Secretaria Municipal de Sertãozinho, da Saúde, Beto, a diminuição do prazo entre uma dose e outra pode ter feito confusão na cabeça das pessoas. Então a Secretaria de Saúde de Sertãozinho pede pra que as pessoas busquem informações nos postos de saúde e vão pra tomar a segunda dose, que é extremamente necessária. Quem toma a segunda dose, quem completa o esquema vacinal, é muito menos vulnerável à infecção de Covid. Diferentemente de quem toma uma dose só, né, Beto? Ah, e muita gente ontem questionou a questão da dose adicional pra quem tomou uma dose só, aquela da Janssen. Ah, mas eu tomei uma só, não tomei a segunda, como que eu vou tomar a terceira? Por isso, já há um movimento pra parar de falar a terceira dose. E sim, uma dose extra. Uma dose de reforço. Justamente pra evitar esse tipo de confusão. Quem tomou da Janssen, vai sim tomar a segunda dose ou a dose de reforço. Resumindo, resumindo, todos nós, independentemente da vacina, vamos ter que tomar o reforço. E no estado de São Paulo já começa a partir de hoje, viu, Beto? Isso é bom, hein? E hoje tem agendamento aqui em Ribeirão? Tem aquele agendamento que está aberto, Beto, que são os idosos, né, de 64 anos, com a segunda dose pra quem tomou ainda no dia 19 de maio. Agora vai tomar a terceira. E tem um agendamento também pros idosos de 64 anos com a segunda dose, né, em 20 de maio. Esses vão tomar agora a terceira dose. É aquele agendamento que a gente falou que abriu ontem, primeiro, do dia 19 pras 8h30 da manhã, e quem tomou no dia 20, a 1h30 da tarde. Mas como foi aberto ontem, já está aberto hoje, normalmente, quem não agendou, pode agendar, Beto. Esporte Clube Bom, você viu que mudou o tempo hoje aqui de manhã, né, rapaz? Ah, eu estava esperando chegar essa hora. Eu estava esperando chegar essa hora. Para falar do tempo, tempo nublado, chuva. Para falar do tempo que fechou para o seu time. Ah, não, aliás, perder para quem? Perder para quem? Perdeu para o time, para o time, para o time bom. Vocês já apanharam, apanharam do meu São Paulo. Ô, Beto, ontem é o seguinte, eu vou falar a verdade para você, eu fiquei feliz ontem com a... É, gaguejou. ...com a vitória do São Paulo. Ah, ficou muito feliz. A gente está tranquilo na tabela de classificação, a gente está na final da Libertadores, o São Paulo está com uma pinda aí. Foi uma esmola, foi uma esmola que vocês ganham. É, assim, uma ajudazinha para o Rogério Senna, aquela coisa toda. Olha, resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, o Santos jogou mal, mas venceu a Chapecoense por 2 a 0. O América empatou com o Atlético em 0 a 0, Cuiabá venceu o Internacional por 1 a 0. O Clássico lá no Ceará deu o Ceará 4 a 0 em cima do Fortaleza. O Palmeiras perdeu o São Paulo por 2 a 0. Juventude e Fluminense, o Juventude bateu o Fluminense por 1 a 0. E o Flamengo. Alô, Flamengo! E aí, Flamengo? As duas maiores torcidas do Brasil, a festa foi da torcida carioca. Rodrigo Souza, que é corintiano, a culpa foi sua. A culpa foi minha, que não fui dormir. Você ficou assistindo, se tivesse dormido um minuto antes... Eu tinha dormido feliz, estava 0 a 0, ganhando um ponto. Do Maracanã... E aí, de repente, pronto, Flamengo 1, Corinthians 0, final ontem dessa mandada do Campeonato Brasileiro. E tem lá o Atlético Mineiro, líder, disparado com 71 pontos. O Flamengo é o segundo com 63. E depois o melhor time do mundo, o Palmeiras com 58, o terceiro colocado. Luizinho, quem perdeu o nosso bate-papo... Fica lá nos agregadores de podcast de sua preferência, nas plataformas de áudio digital que você tem no seu smartphone e no aplicativo da Clube FM que você baixa gratuitamente, Beto. Fechou, Luizinho, então até amanhã, se Deus quiser. Fechou, então, amanhã. Valeu, tchau!